Esse ano, provavelmente até julho, deve estar saindo o meu novo livro impresso, publicado por uma editora tradicional, a Alta Books. É o meu quarto livro nesse estilo, chamado Civilização 2.0, porque estamos sendo obrigados a imitar as formigas. E esse livro é resultado da minha alienação mais saudável. E o que significa isso, Nepô? Alienação mais saudável, esse livro foi produzido durante a pandemia. No momento em que eu entrei na pandemia, como todos nós, eu fiz uma escolha. Eu pratiquei uma alienação voluntária. O que eu pensei? O que eu preciso saber da pandemia para que eu possa, eu e, obviamente, as pessoas em torno de mim, possam sobreviver a esse momento? Então, quais são? O que eu tenho que estar por dentro? Ah, usa máscara, gel na mão, toma vacina, faz isso, faz aquilo. Ok, é isso, beleza. O resto não me interessa. Não me interessa. Por quê? Porque vai passar. Como já passamos, já passamos por várias pandemias ao longo do tempo, né? Tivemos pandemias, a AIDS foi uma pandemia, de certa forma, chikungunya, dengue e tantas outras. Passou, passaram. Umas mais fortes, outras menos fortes. E aí, eu fiz uma alienação, eu fiz um primeiro, optei por uma alienação mais saudável. Fiz uma alienação voluntária, em que eu disse, não vou ficar consumindo a história da pandemia, não vou ficar sofrendo por coisas que eu, simplesmente, não me cabe sofrer. E aí, eu falei, eu vou produzir o livro, vou aproveitar, quem está, estou aqui, vou produzir o livro. Aí, chamei a galera, um monte de alunos participar, entrei fundo na história do livro e fui embora. Pandemia, fato é que a pandemia reduziu o meu volume de palestras, já tinha feito até março, né? Que começou a pandemia, começou aqui no Brasil, digamos assim, mais forte, em março do ano retrasado. Eu nem sei mais que ano que foi, né? Eu sei que foi em março, eu já tinha feito quatro palestras. Três e mais uma que estava agendada, que não foi, que acabou não acontecendo. E aí, pintou o vazio, falei, cá, vou escrever o livro, vou agora fazer um livro falando sobre a civilização, saindo um pouco daquela demanda que eu estava querendo, né? Daquela oferta que eu estava fazendo para as organizações tradicionais e falei, vou escrever um livro mais para a sociedade. E esse é o Civilização 2.0. Então, alienação voluntária. Eu fiz uma alienação voluntária que se tornou mais saudável, porque ao final da pandemia eu saio com um novo livro. Quando eu falo a palavra alienação, e aí isso é um problema que a gente tem em várias palavras, né? E o Ren escreveu um livro inteiro sobre o egoísmo. Quando a gente pega uma palavra e dá um cunho e fecha e diz assim, egoísmo, o egoísmo é ruim. E aí a Ren fala, não, o egoísmo não é ruim, o egoísmo é uma coisa inerente ao ser humano e existe um egoísmo tóxico e um saudável. Ela não fala desse jeito, mas eu interpreto. O saudável é aquele que você faz trocas voluntárias, não obriga ninguém a nada, e o tóxico é quando você obriga a pessoa a dar para você aquilo que ela não necessariamente está querendo, tipo um sequestro, um assalto, etc, etc. E ela diz, todo mundo precisa ser egoísta porque todo mundo precisa pensar em resolver os seus problemas para depois resolver o problema dos outros, senão a pessoa morre. E a mesma coisa a gente pode falar da alienação. A Ren poderia escrever um livro também sobre alienação. Porque a alienação, a princípio, você está alienado. E aí as pessoas começam o jogo que você tem que estar plugado, você tem que estar por dentro o tempo todo. E quando você vai nas reuniões, nas organizações, as pessoas vão começando a discorrer sobre conceitos, e por isso que de repente os conceitos tóxicos se disseminam, porque a pessoa não quer parar para pensar se aquele conceito faz sentido ou não. Alguém inventa um conceito para vender alguma coisa, joga e fica distribuindo aquilo. E a pessoa começa a repetir porque elas querem mostrar que está por dentro, que ela não está por fora, ela não tem um critério interno de dizer, este conceito não me interessa, este conceito não. Não considere esse conceito válido, acho que esse conceito não deve ser usado, e acho que a gente deveria trabalhar dessa forma e tal. E a pessoa então começa a filtrar. Mas para fazer essa filtragem, e aí começar a definir o que você consome de informação e o que você não consome, você tem que fazer um processo de alienação. Você tem que alienar. E aí a palavra alienar é interessante. Etimologicamente, a palavra alienação tem origem no latim. Alienare quer dizer tornar alguém. Ou algo alheio a mim. O que quer dizer o seguinte? Tornar alguma coisa. Eu não quero entrar em contato com isto. E aí quando as pessoas interpretam alienação é, você está se alienando, você não está tendo essa opção. Mas não, alheio quer dizer o que lhe diz respeito de outra nação, estrangeiro, estranho. Então eu digo, eu não quero ter contato com isto. Eu não quero. Eu quero me afastar disso. Aí você vem para a alienação saudável. Aquilo que para mim não me é relevante. Essa é a alienação saudável. É uma interpretação da alienação que foge da visão ruim. Tudo que você fala de alienação é ruim. E aí você então não consegue colocar. E aí eu faço aqui, faço uma adaptação da oração da serenidade do ar, que a gente aqui chama de mantra da potência, que eu fiz o seguinte, quando a gente vai falar de uma alienação mais saudável. Serenidade para o que eu não quero ou devo consumir de conteúdo. Coragem e disposição, e talvez rotina, disciplina, para aquilo que eu posso e devo consumir de conteúdo. E sabedoria, a partir de uma estratégia de vida mais forte, a partir de critérios, de propósito, daquilo que me faz melhor saber a diferença entre o consumo de conteúdo que me interessa e o consumo de conteúdo que não me interessa, praticando uma alienação voluntária e saudável. O que vocês dizem? E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na escola dos Bimodais, acho que estou indo para a quarta temporada, junto com os Bimodais. E eu posso afirmar sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para o Bimodais é o melhor investimento que eu fiz nos últimos anos. Realmente, assim, a escola traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do Nepo, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os Bimodais, como aluno dos Bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito. O que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente, foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim, é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena, hein? Um abraço. Tchau, tchau.